O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convocou sessão extraordinária para discutir o mandado de segurança contra a decisão do ministro Nunes Marques, que restabeleceu o mandato do deputado estadual Fernando Franceschini do Paraná. A sessão será amanhã no plenário virtual. O ministro Luiz Fux atendeu ao pedido da ministra Carmen Lúcia, relatora do mandado de segurança apresentado pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana, que ocupa a vaga na Assembleia Legislativa do Paraná em razão da cassação de Fernando Franceschini pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na ação, Bazana explica que está prestes a ser afastado do cargo porque o ministro Nunes Marques violou princípios constitucionais e a própria competência do STF ao suspender a determinação do TSE sobre Franceschini e, por isso, pede a nulidade da decisão. Fernando Franceschini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news. Em um vídeo em 2018, o parlamentar disse que no dia das eleições daquele ano, as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para impedir o voto do então candidato Jair Bolsonaro. Na época do julgamento, junto à cassação do mandato, o TSE decidiu que o parlamentar ficaria inelegível por oito anos. A Justiça Eleitoral ainda determinou que os votos obtidos por ele na eleição fossem anulados. Ao anular a decisão do TSE, o ministro Nunes Marques afirmou que o tribunal não poderia condenar o deputado por um ato cometido em 2018 com base numa jurisprudência que ainda não existia na época. Segundo Carmen Lúcia, o caso exige urgência e precisa de um desfecho, mesmo que por meio de uma liminar. Os ministros podem enviar o voto entre a meia-noite e 23 horas e 59 minutos de amanhã.